SEGA 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ウソンオプワー オレたちの力を見せてやろうぜ Oi! 出撃する! ああ、みなぎるぜ! 当たれ! 敵撃破! 敵発見! 敵発見! 了解だ 当てる! 敵撃破! O que é isso? Aplausos Obrigado. 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 If you look at your mercred forces. Where are you? Bum. Are you more than Kal insrust? Okay, we struggle. Dikini hands and head, that's how you count everything. Próximo dia O que você está? Olha só! Eu vou fazer isso! Achei! 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 O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. O que é isso? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ok! O que é isso? Vamos lá! Vamos ter! Abre-se! 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 E aí, vamos lá! Ora! Ora! O que é isso que eu vou fazer? Se inscreva no canal. O que é isso? Obrigado por assistir. O que é isso? 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 O que é isso?